Olá amigo assinante da NET, ligado aqui na TVR, nas 11 cidades de nossa região. A partir de agora, as melhores ofertas no mercado automobilístico. Dicas incríveis e muito mais. Está começando o TVR Auto. E é Natal! E aqui na Auto 7 Class, você tem que aproveitar, é a última semana da campanha, comprar o seu carro hoje e pagar somente a primeira parceira. Você só vai pagar em março e apenas R$ 400. Fácil demais? É aqui na Auto 7 Class. Então vamos aproveitar, dá tempo, dá tempo de comprar o seu carro novo. A primeira oferta, vamos lá, vamos lá. A primeira oferta, Sienna Fireflex 2012, motor 1.0. A entrada é apenas R$ 2.000, apenas R$ 2.000 de entrada. Janeiro e Fevereiro, a parcela do seu carro novo é por conta da Auto 7 Class e somente em março. Em março você vai pagar apenas R$ 400, isso mesmo. Vai pagar apenas R$ 400, e embora hoje, de Sienna 2012, outro carro aqui do lado, hein? Do lado. É a Palio e Candy ELX 2010, motor 1.4, direção hidráulica, conjunto elétrico, desembaçador e limpador traseiro. O porta-malas desse carro é sensacional, é sensacional. E está na campanha, e está na campanha. É a última semana, tem que aproveitar apenas R$ 2.000 de entrada. Janeiro e Fevereiro, a parcela do seu carro novo é por nossa conta. E só em março vai pagar apenas R$ 400. Vamos lá, vamos lá. Você gosta de carrão, vem pra cá, vem pra cá, olha só, olha esse carro. É o Jetta 2.0 2012, bancos de couro, rodas de liga leve, completíssimo, completíssimo. Gostou do carro? Vem pra cá, vamos fazer aqui, vem pra cá, vem trazer o seu carro até a loja. Aqui você tem a melhor avaliação na troca. E tem que aproveitar, carrão, começar 2017 de carro novo aqui da Auto 7 Class. Agora um carro super econômico pra você. Vamos lá, vamos lá. É o Fit Unieconomy Flex 2013. Está aqui, está facinho, está ali, olha. Unieconomy Flex 2013 1.0. Está na campanha, está na campanha. Pagar somente em março é só aqui na Auto 7 Class. Apenas R$ 2.000 de entrada. Janeiro e Fevereiro, a parcela do seu carro novo é por nossa conta. Em março você vai pagar apenas R$ 400, apenas R$ 400. Vamos lá, anote o telefone Auto 7 Class 15 34 12 22 22. Tem alguma dúvida da campanha, pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 15 991 58 3040. É a última semana, aproveite, aproveite. Outro carro, vem aqui, vem pra cá, vem pra cá. É o Linea, Linea Flex 2012. Completíssimo, completíssimo. A Auto 7 Class tem o melhor preço pra você. E é só aqui que você encontra o melhor e o maior estoque de seminovos de todo o interior paulista. Então ligue agora, mande a sua proposta. Ligue agora pra Auto 7 Class. Amigão, então vamos aproveitar. Hoje é Natal, um Feliz Natal a todos. Um forte abraço. E olha só, a Auto 7 Class é no coração de Sorocaba, é aqui no centro. Rua 7 de setembro, número 328. A Auto 7 Class é a sua garantia de um bom negócio. E olha só, novidades pra você. Confira agora o novo quadro da Auto 7 Class. E no Itamar respondem, o Daniel lá da cidade de Itu. Itamar, tenho 18 anos, sou habilitado, trabalho com a carteira registrada, tenho R$ 1.500,00 de entrada. Consigo comprar meu carro novo? Aqui na Auto 7 Class você consegue. Não tem segredo, tem habilitação, tem comprovação de renda, tem a entrada de R$ 1.500,00. Daniel, eu garanto, o seu financiamento é aprovado na hora. O TVR Auto traz pra você as melhores ofertas da Santa Clara Veículos e Seguros. Então vem comigo. E olha que new Fiesta lindo que você encontra aqui na Santa Clara Veículos. Um modelo 2014, único dono, completíssimo pra você, por apenas R$ 41,700. E tem mais ofertas da Santa Clara pra você. E que tal um Citroën C3 exclusivo 2014, automático, único dono pra você, top de linha, por sabe quanto? Apenas R$ 41,500. Um carro bonito, confortável, gostoso de dirigir também. E agora temos um carro executivo, elegante, uma Mercedes C180 2010, bonita, com teto solar, por apenas R$ 58,900. Um carro completo pra você. E finalizamos com este HB20 Comfort automático 2016, completíssimo. O carro tá zerado por apenas R$ 52,500. E estas foram as ofertas da Santa Clara Veículos e Seguros. Aqui na rua Santa Clara 349, telefone 3233-3400, é Santa Clara Veículos e Seguros. E o TVR Auto mais uma vez na Premium Multimarcas. E hoje tá sim, com muitas ofertas pra você. Então vem comigo. Se tá procura de R$ 1,30, que tal isso daqui 2.0 2010, maravilhoso, com teto solar e ainda bancos em couro. Sabe por quanto? Apenas R$ 36,900 ou entradinha de R$ 10.048,00, parcelas de R$ 9,99,00. E agora vamos de Celta. Celta Life Flex 1.0 2007, por apenas R$ 14,900. Ou entradinha de R$ 3,048,00, parcelas de R$ 4,99,00. E na Premium você também encontra o Uno Vivace 1.0 Flex 2014, a cor da moda, que é o branquinho, por apenas R$ 22,900 ou entradinha de R$ 3,048,00, parcelas de R$ 749,00. Se você quer um carro econômico, com certeza o Uno Milio Fire Flex Economy é o que você procura. Esse daqui é um 2013 por apenas R$ 17,900,00 ou entradinha de R$ 4.048,00, parcelas de R$ 539,00. Que tal um Palio 1.0 Fire? Dá uma olhada nesse palhinho. É um carro que todo mundo gosta, é econômico, e é econômico, é claro, Flex. Tem trava elétrica, vidro elétrico em 2012 por R$ 21,900,00, uma entradinha de R$ 5.048,00, de R$ 6,49,00. E vamos fechar com o Honda Fit 1.4 Flex, com direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico, ar-condicionado, 8 válvulas, desembaçador também, desembaçador traseiro, limpador traseiro por apenas R$ 35,900,00, ou uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 77,9,00. E eu estou aqui colocando esse gorrinho na Premium Multimarcas, para lembrar você que as ofertas de Natal aqui estão incríveis. Então vem correndo para a rua 7 de setembro, 301, telefone daqui para vocês, 3231 2929. Tem WhatsApp também, 981 90 0158, é Premium Multimarcas. É Mega Meet no TVR Auto, dessa vez, nos novos, começando com caminhonetes fantásticas. É claro, essa all-new Triton Spot está lindíssima, Rodrigo. Está sim, Renata, está sim. Está uma promoção super legal agora, hein? Ela R$ 164,90 automática, pagamos tabela FIP no seu seminúvel. Olha só, traz o seu seminúvel, que aqui é muito bem avaliado. Eles pagam o valor da tabela FIP e olha que lindona a 2017 fantástica, esperando você. E é claro que tem mais, então vem comigo. E olha essa New Outlander 2.0, maravilhosa. Que tal? O que você acha desse carro? Olha, esse carro é fantástico, completasso, desde a primeira versão dela, tá? Ela começa de R$ 133,990 e pagamos tabela FIP também no seu seminúvel, hein? Só trazer aqui. Viu só? É a avaliação fantástica aqui da Mega Meet pra você. Tem mais um pra gente fechar. Vamos lá. E fechamos com essa L200 Triton Savana, maravilhosa, automática e esse azul tá top. Você viu que linda? É exclusiva, hein? Ela é bem aventureira, ó. Pra essa versão que tá aqui na loja, R$ 146,990 e pagamos tabela FIP no seu seminúvo também, hein? Preço imperdível nessa caminhonete linda com essa cor que tá realmente top. Gente, vem conferir. Vem pra quilômetro 101 da Raposa Tavares. Isso mesmo. Telefone? Aqui é 3339-9999. Quer passar seu WhatsApp? Claro, 97404-1643. Manda lá a mensagem, fechamos venda já. Fecha um ótimo negócio com o Rodrigo aqui na Mega Meet. Vem. TVR Auto e MyLask Multimarcas na semana de Natal com ofertonas pra você. Não pede. Fica comigo. Vem assistir, ó. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio aqui na MyLask. Começando com esse centro maravilhoso. Este é um 2.0 SL 2016 automático com CVT, único dono, garantia de fábrica. Top de linha essa versão deste automóvel. E é claro, 1.700 km rodados apenas. Aqui os carros têm baixa quilometragem, o precinho que você procurava. Ó o descontão pra você. Oferta pra arrasar. De R$ 72,800, agora R$ 69,800 pra você que tá assistindo o TVR Auto. E tem mais carros. E aqui na MyLask você também tem Volvo 60R, design. Olha que carro, gente. Que top. Esse carro é maravilhoso. 2011, motor 3.0 turbo. De 304 HPs. Versão top de linha 4x4. Teto. Dá uma olhada no acabamento interno. Todo em couro, caramelo e preto. Maravilhoso, um carro super atraente. E pra essa unidade, com preço show, hein? De R$ 86,900. Agora R$ 83,900 pra você que disser que está assistindo no TVR Auto. Tá à procura de um carro compacto? Que tal este Onix LTZ 1.4 2015 automático? O único dono. Versão top de linha com bancos em couro também, hein? Uma rara conservação você tem pra cá e confere essa oferta promocional no nosso showroom aqui da MyLask Multimarcas. Tem HB20 aqui também. É um carro muito confortável, gostoso de dirigir esse. Com certeza eu aprovo. Adoro esse carro. E é um modelo 1.0 Comfort 2015. Completíssimo pra você. Único dono. Garantia de fábrica até 2020. O carro está impecável. E olha só, com apenas R$ 19.000 KMs rodados. Sabe o preço? Caprichadíssimo. Com oferta pra TVR Auto de R$ 39,500. Se disser que assistiu no TVR Auto R$ 36,900. Tiguan já é um carro show, não é mesmo? Melhor ainda se for da cor da moda maravilhoso como este daqui. E esse é um 2.0 TSI 2012 4x4 automático. Com motor de 200 HP, turbo, super conservado, revisado, higienizado e periciado. Com condição especial pra você que está ligadinho no TVR Auto pra essa unidade. De R$ 73.000 por apenas R$ 69,800. Mas tem que dizer que está assistindo no TVR Auto. Todos esses carros você encontra aqui na Avenida Washington Wiss, número 1900. Telefone daqui pra vocês, 3327 3020. É MyLask Multimarcas. TVR Auto na semana de Natal aqui na Auto M. Começando com o carrão da Toyota. Esse Prado fantástico. E olha só, sete lugares automática. Model 2004 diesel com couro, DVD completinho em ótimo estado. E o preço, é claro que é ótimo também. É preço daqui da Auto M pra você na semana de Natal. Então fica melhor ainda. E tem mais. Tem Voyage City 2015 1.0 completinho. Com ar, direção hidráulica, vidro, trava, ABS, airbag. Por apenas R$ 39,00 ou 10% de entrada, mais parcelinhas. Temos agora esse ponto que o Fabrício separou pra você, caprichado 2012. É claro que esse é aquele que você estava procurando. Um atrativo 1.4 flex, completinho. Com ar, direção, vidro, trava, som. E é claro, se disser que assistiu na TVR, apenas R$ 28,900, mais transferência na faixa. Gostou? Bom demais, não é mesmo? Ó o descontão. Antes R$ 29,900, R$ 1.000 de desconto. Se você disser que assistiu na TVR, também pode dar 10% de entrada, mais parcelinhas. Continuando, temos esse Palio Atrativo 1.0 2015, completinho pra você. Semana de Natal na Auto M. É claro que os preços estão mais que especiais. Esse daí é 1.0, com ar, direção, vidro, trava, ABS, airbag. São apenas R$ 21.000 rodados. Sabe quanto? R$ 39,00 ou então 10% de entrada, mais as parcelinhas que cabem no seu bolso. É presentão de Natal da Auto M pra você. São preços campeões. Vem aproveitar aqui na Avenida Américo de Carvalho, número 654. Telefone aqui pra vocês, 3442-5747. Pete a Auto M? Não pede não, vem pra cá. E o mercado de seminovos, peças, serviços está em pleno crescimento. É o que dizem as pesquisas. Mas pra você, lojista, comerciante, vender mais tem que aparecer. Aparecer aqui na TVR, no TVR Auto. Ligue e peça uma visita. 3318-6016. É hora de vender mais. É hora de aparecer. Mega Meet no TVR Auto. E hoje está sem ódio ofertas pra você. Vamos começar de seminovos. Então vem conferir comigo. E começando com o pé direito, com esse Elegantère Mufusion 2013, top de linha. E ainda pra ajudar a cor da moda, esse branco perolado maravilhoso, com teto solar. E como eu falei, é o top de linha, gente. Dá uma olhada no acabamento interno, que maravilhoso. Show, não é mesmo? Venha conferir de perto, aqui na Mega Meet. E que tal uma Outlander 2014, completíssima também, com teto. Um carro maravilhoso, espaçoso, gostoso pra viajar. E é claro, aquele preço que você espera, é o que você encontra aqui na Mega Meet. E vem comigo que tem muito mais. E você também encontra a Dancer 2013, completinha aqui na Mega Meet. E o preço, gente, presta atenção, era R$ 46,990. Agora R$ 39,990, preço especial pra você aproveitar e comprar mesmo. Parar de adiar a compra do seu novo carro. Tá à procura de uma Pajero TR4? Que tal esse daqui? Automática 4x4 2014, com central multimídia. Gostou? Então venha conferir aqui na Mega Meet, que o preço também está imperdível. É a tua oportunidade de adquirir uma Pajero maravilhosa. E que tal essa Outlander 2016, completíssima pra você? Sete lugares, fantástica, com tudo de melhor, automática, bancos em couro e ainda com o teto solar. Gostou? Venha ver de perto. É isso que eu sempre falo. Tem que vir pra você conhecer o carro de perto, porque o preço está show. E é claro, é aquele carrão bacana que você procura. E tem mais um pra gente fechar. E fechamos com o Sandero 2013 automático e com central multimídia ainda pra facilitar a tua vida. Bom demais, não é mesmo? Preço caprichado também, mas tem que conferir aqui na Mega Meet. E esse festival de carros maravilhosos com o preço que você procura, é claro que está aqui na Mega Meet, em quilômetro 101 da Raposo Tavares. Tem um WhatsApp que você fala diretamente com o Leandro, número... 997232887. E também tem o preço daqui da loja? 33399999. É Mega Meet? TBR Alto e Bicudo Motors na semana de Natal, com preços imperdíveis pra você, com aquele carrão que você sempre sonhou. Começando hoje com a Sportage maravilhosa EX 2014, por apenas 88,900. Olha que carro elegante, confortável, bonito e tem mais. Vamos agora pra um segundo veículo. Esse daqui é o Ford Edge Limited 2013, apenas 88,900. Este carrão, aqui na semana de Natal, da Bicudo Motors. E tem também a Audi Q3 Ambientes. Esse modelo aqui, 2016, por apenas 139,990. Esse carro fantástico. Sabe qual quilometragem, gente? Baixíssima, apenas 9.300 km rodados e tem mais. E aqui na Bicudo Motors, também tem BMW maravilhosa pra você, 2015. Essa daqui é 320i Active Sport Flex, por apenas 109,990. Baixíssima quilometragem também, apenas 35 mil km rodados, tudo isso. Você encontra aqui na Bicudo Motors, na Avenida Antônio Carlos Cômito, número 1000. Telefone daqui pra vocês, 32242323, é Bicudo Motors. Jordão Veículos, a número 1 em picapes, tem um recado muito importante pra você, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, olha só. Sábado, dia 17, nossa loja estará fechada até o dia 3 de janeiro, para uma reforma para melhor atendê-los. Mas, dia 3, eles voltam com tudo e é claro que o site está funcionando, pode entrar lá, dar aquela olhadinha, já fazer alguma pergunta, se preparar para as compras após o dia 3. Isso mesmo, a partir do dia 3, as ofertas vão estar bombando aqui na Jordão Veículos, com preços, taxas e financiamento espetaculares. E olha, tem mais um recado especial de toda a família Jordão Veículos. Vamos desejar pro pessoal de casa... Vamos sim! Um Feliz Natal e... Um próspero ano novo! E é Natal! E aqui na Auto 7 Class, você tem que aproveitar, é a última semana da campanha, comprar o seu carro hoje e pagar somente a primeira parceira, você só vai pagar em março e apenas 400 reais. Fácil demais? É aqui na Auto 7 Class, então vamos aproveitar, dá tempo, dá tempo de comprar o seu carro novo. A primeira oferta, vamos lá, vamos lá, a primeira oferta. Siena Fireflex 2012, motor 1.0. A entrada é apenas 2 mil reais, apenas 2 mil reais. E entrada, janeiro e fevereiro, a parcela do seu carro novo é por conta da Auto 7 Class e somente em março. Em março você vai pagar apenas 400 reais. Isso mesmo, vai pagar apenas 400 reais. E embora hoje, viz Siena 2012, outro carro aqui do lado, hein? Do lado, é a Palio e Candy ELX 2010, motor 1.4, direção hidráulica, conjunto elétrico, desembaçador e limpador traseiro. O porta-malas desse carro é sensacional, é sensacional. E está na campanha, e está na campanha. É a última semana, tem que aproveitar apenas 2 mil reais de entrada, janeiro e fevereiro. A parcela do seu carro novo é por nossa conta. E só em março vai pagar apenas 400 reais. Vamos lá, vamos lá, você gosta de carrão, vem pra cá, vem pra cá, olha só, olha esse carro. É o Jetta 2.0 2012, bancos de couro, rodas de liga leve, completíssimo, completíssimo. Gostou do carro? Vem pra cá, vamos fazer aqui, vem pra cá, vem trazer o seu carro até a loja. Aqui você tem a melhor avaliação na troca e tem que aproveitar. Carrão, começar 2017 de carro novo aqui da Auto 7 Class. Agora um carro super econômico pra você. Vamos lá, vamos lá. É o Fit Unieconomy Flex 2013. Está aqui, está facinho, está ali, olha. Unieconomy Flex 2013 1.0. Está na campanha, está na campanha. Pagar somente em março é só aqui na Auto 7 Class. Apenas 2 mil reais de entrada, janeiro e fevereiro. A parcela do seu carro novo é por nossa conta. Em março você vai pagar apenas 400 reais, apenas 400 reais. Vamos lá, anote o telefone Auto 7 Class. 15, 3, 4, 12, 22, 22. Tem alguma dúvida da campanha? Pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 15, 991-58-3040. É a última semana, aproveite, aproveite. Outro carro, vem aqui, vem pra cá, vem pra cá. É o Linea, Linea Flex 2012. Completíssimo, completíssimo. A Auto 7 Class tem o melhor preço pra você. E é só aqui que você encontra o melhor e o maior estoque de seminovos de todo o interior paulista. Então ligue agora, mande a sua proposta. Ligue agora pra Auto 7 Class. Amigão, então vamos aproveitar. Hoje é Natal, um Feliz Natal a todos, um forte abraço. E olha só, Auto 7 Class é no coração de Sorocaba, é aqui no centro. Rua 7 de setembro, número 328. Auto 7 Class é a sua garantia de um bom negócio. E olha só, novidades pra você. Confira agora o novo quadro da Auto 7 Class. E no Itamar respondem, o Daniel lá da cidade de Tu. Itamar, tenho 18 anos, sou habilitado, trabalho com a carteira registrada, tenho R$ 1.500 de entrada. Consigo comprar meu carro novo? Aqui na Auto 7 Class você consegue. Não tem segredo, tem habilitação, tem comprovação de renda, tem a entrada de R$ 1.500. Daniel, eu garanto, o seu financiamento é aprovado na hora. O TVR Auto traz pra você as melhores ofertas da Santa Clara, veículos e seguros. Então vem comigo. E olha que new Fiesta lindo que você encontra aqui na Santa Clara, veículos. Um modelo 2014, único dono, completíssimo pra você, por apenas R$ 41,700. E tem mais ofertas da Santa Clara pra você. E que tal um Citroën C3, exclusivo 2014, automático, único dono pra você, top de linha. Por sabe quanto? Apenas R$ 41,500. Um carro bonito, confortável, gostoso de dirigir também. E agora temos um carro executivo, elegante, uma Mercedes C180 2010, bonita, com teto solar, por apenas R$ 58,900. Um carro completo pra você. E finalizamos com este HB20 Comfort automático 2016, completíssimo. O carro tá zerado por apenas R$ 52,500. E estas foram as ofertas da Santa Clara, veículos e seguros. Aqui na rua Santa Clara 349, telefone 3233-3400. É Santa Clara, veículos e seguros. E o TVR Alto mais uma vez na Premium Multimarcas. E hoje tá sim, com muitas ofertas pra você. Então vem comigo. Está à procura de R$ 1,30? Que tal isso daqui 2.0 2010, maravilhoso, com teto solar e ainda bancos em couro. Sabe por quanto? Apenas R$ 36,900 ou entradinha de 10.048 parcelas de R$ 9,99. E agora vamos de Celta. Celta Life Flex 1.0 2007, por apenas R$ 14,900 ou entradinha de 3.048 parcelas de R$ 4,99. E na Premium você também encontra Uno Vivace 1.0 Flex 2014, a cor da moda que é o branquinho, por apenas R$ 22,900 ou entradinha de 3.048 parcelas de R$ 749,00. Se você quer um carro econômico, com certeza o Uno Milio Fireflex Economy é o que você procura. Esse daqui é um 2013 por apenas R$ 17,900 ou entradinha de 4.048 parcelas de R$ 539,00. Que tal um Palio 1.0 Fire? Dá uma olhada neste palinho. É um carro que todo mundo gosta, é econômico e é economy, é claro, Flex. Tem trava elétrica, vidro elétrico em 2012 por R$ 21,900 ou entradinha de R$ 5.048,00 de R$ 64,9,00. E vamos fechar com o Honda Fit 1.4 Flex com direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico, ar-condicionado, 8 válvulas, desembaçador também, desembaçador traseiro, limpador traseiro por apenas R$ 35,900 ou uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 77,9,00. E eu estou aqui colocando esse gorrinho na Premium Multimarcas para lembrar você que as ofertas de Natal aqui estão incríveis. Então vem correndo para a Rua 7 de Setembro, 301, telefone daqui para vocês, 3231 2929. Tem WhatsApp também, 981 90 0158. É Premium Multimarcas. É Megamit no TVR Auto, dessa vez nos novos, começando com caminhonetes fantásticas. É claro, essa all-new Triton Sport está lindíssima. Está sim, Renata, está sim. Está uma promoção super legal agora. Ela R$ 164,990 automática, pagamos tabela FIP no seu seminúvel. Olha só, traz o seu seminúvel que aqui é muito bem avaliado. Eles pagam o valor da tabela FIP e olha que lindona a 2017 fantástica esperando você. E é claro que tem mais, então vem comigo. E olha essa New Outlander 2.0 maravilhosa. Que tal? O que você acha desse carro? Olha, esse carro é fantástico, completasso. Desde a primeira versão dela, ela começa de R$ 133,990. E pagamos tabela FIP também no seu seminúvel, é só trazer aqui. Viu só? É a avaliação fantástica aqui da Megamit para você. Tem mais um para a gente fechar. Vamos lá. E fechamos com essa L200 Triton Savana, maravilhosa, automática e esse azul está top. Você viu que linda, exclusiva, hein? Ela é bem aventureira. Para essa versão que está aqui na loja, R$ 146,990 e pagamos tabela FIP no seu seminúvel também. Preço imperdível nessa caminhonete linda com essa cor que está realmente top. Gente, vem conferir, vem para quilômetro 101 da Raposa e Tavares. Isso mesmo. Telefone? Aqui é 3339-9999. Quer passar seu WhatsApp? Claro, 97404-1643. Manda lá a mensagem, já fechamos vendas já. Fecha um ótimo negócio com o Rodrigo aqui na Megamit. Vem. TVR Auto em MyLask Multimarcas na semana de Natal com ofertonas para você. Não pede. Fica comigo. Vem assistir. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio aqui na MyLask. Começando com esse centro maravilhoso. Este é um 2.0 SL 2016 automático com CVT único dono. Garantia de fábrica. Top de linha essa versão neste automóvel. E é claro, 1.700 km rodados apenas. Aqui os carros têm baixa quilometragem e o precinho que você procurava. Olha o descontão para você. Oferta para arrasar de R$ 72,800. Agora R$ 69,800 para você que está assistindo o TVR Auto. E tem mais carros. E aqui na MyLask você também tem Volvo 60R Design. Olha que carro, gente. Que top. Esse carro é maravilhoso. 2011, motor 3.0 turbo. De 304 HPs. Versão top de linha 4x4. Teto. Dá uma olhada no acabamento interno. Todo em couro, caramelo e preto. Maravilhoso. Um carro super atraente. E para essa unidade, com preço show, hein? De R$ 86,900. Agora R$ 83,900 para você que disser que está assistindo no TVR Auto. Está à procura de um carro compacto? Que tal este Onix LTZ 1.4 2015 automático? O único dono. Versão top de linha com bancos em couro também, hein? Uma rara conservação. Você vem para cá e confere essa oferta promocional no nosso showroom aqui da MyLask Multimarcas. Tem a HB20 aqui também. É um carro muito confortável. Gostoso de dirigir esse. Com certeza eu aprovo. Adoro esse carro. E é um modelo 1.0 Compute 2015. Completíssimo para você. Único dono. Garantia de fábrica até 2020. O carro está impecável. E olha só. Com apenas R$ 19.000 KMs rodados. Sabe o preço? Caprichadíssimo. Com oferta para TVR Auto de R$ 39.500. Se disser que assistiu no TVR Auto R$ 36.900. Chegou já é um carro show, não é mesmo? Melhor ainda se for da cor da moda maravilhoso como este daqui. E esse é um 2.0 TSI 2012 4x4 automático. Com motor de 200 HPs, turbo, super conservado, revisado, higienizado e periciado. Com condição especial para você que está ligadinho no TVR Auto para essa unidade. De R$ 73.000 por apenas R$ 69.800. Mas tem que dizer que está assistindo no TVR Auto. Todos esses carros você encontra aqui na Avenida Washington Luiz, número 1900. Telefone daqui para vocês, 3327-3020. É MyLask Multimarcas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Mega perão de seminovos da AutoMEC. Troque seu usado por um seminovo e saia com R$ 2.000 no bolso. E descontos de até R$ 5.000. Onyx 2014 por R$ 25.900. Visite grupoautomec.com.br O futuro chegou e é lindo. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado. Pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 9363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. História All New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Prorrogado. Sucesso no último feirão da Auto Set Class. As parcelas dos meses de janeiro e fevereiro nós pagamos para você. E a primeira de 400 reais só para depois do carnaval. Senta LT 2014. Entrada de 2 mil. E as parcelas de janeiro e fevereiro nós pagamos. E a primeira de 400 só para março. Gol G4 2011. 1.500 reais de entrada. E as parcelas de janeiro e fevereiro são por nossa conta. E a primeira de 400 você só paga em março. Confira muito mais opções. Estrada Work em 2013. Uno Viface 2014. Últimos dias. Rua 7 de setembro. 328 Sorocaba. Sabe aquele momento que você precisa trocar um pneu, uma peça, um acessório do seu carro, mas não lembra onde colocar? Pois é. O TVR Auto traz agora o setor de serviços com as melhores empresas do ramo. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, com pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, e guarda o serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você é uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo, você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Está aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade, é claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira, é qualidade e honestidade. E isso é sinônimo de de Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, está caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, 3247-3490. É De Autozone, vem! Estou na AutoBride com o Luciano. AutoBride que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na AutoBride. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na AutoBride resolver um problema que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele. Mas não é só isso. Isso aqui é um serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano. Retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente. Tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente. Fica bom. Tem matelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de bancos. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo, né? Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio. Porque a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa, quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece, a Autobright está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na Rua Maria Vitória, aqui no Júlio de Mesquita, e fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Júlio de Mesquita. Anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3221-9081. Via Lopes. Esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. E acabou. Que pena. Chegamos ao final de mais um TVR Alto. Em breve estaremos de volta com dicas incríveis e também ofertas e também as novidades do mundo da velocidade. Tudo isso aqui no TVR Alto, na TVR. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri